Bem gente, essa aqui é a visão do lago Niágara, aqui no Canadá, perto do mítico dos Estados Unidos. Eu não tenho nem palavras, eu prefiro que vocês vejam a calma e a tranquilidade que é esse lugar. Daqui a mais ou menos uma meia hora, uma hora, ficam as cataratas de Niágara. Sem palavras, gente, a calma, a tranquilidade daqui, eu penso que esse é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci no mundo. E não tenho nem muitas palavras, vejam e repitam esse vídeo e eu posso dizer um dia que eu estive aqui. Valeu, galera!